Aonde me esconderei do seu amor? Cara, sério, esse é o secreto número 3 E eu sei que, como eu estou falando nos outros esportes, pode parecer muito loucura pra você Mas isso realmente aconteceu Eu estava no quarto, orando, tendo um momento com Deus E eu disse assim, Senhor, eu quero te dizer algo Eu vou estar orando com você, eu vou estar conversando com você Cerca de uma hora E eu vou, sabe? Eu não quero pedir algo natural pra um Deus sobrenatural Mas eu quero pedir algo Eu não quero pedir algo natural pra um Deus sobrenatural Mas eu quero pedir algo sobrenatural pra um Deus sobrenatural E foi quando eu falei assim pra Jesus Falei, Jesus, é... Nessas uma hora que a gente vai ter junto Me dê algo sobrenatural, sabe? Algo que eu nunca senti ainda E eu lembro que eu falei assim pra Jesus Jesus, me dê sobrenatural, me dê sobrenatural Eu ficava uma hora orando E tava cerca, exatamente, de umas 3 horas da tarde E eu comecei a orar Eu comecei a orar, comecei a orar E eu não lembro o que eu tinha feito Só sei que eu estava suado E eu estava sem camiseta E eu estava orando pra Deus Eu estava orando, orando o ventilador Estava até um pouco fraco Mas eu não estava me refrescando tanto E eu comecei a orar, orar, orar E eu olhei no relógio Faltava 3 minutos E sabe, eu senti um arrepio Eu senti algo assim Meu coração pulsando até mais forte Mas eu falei Jesus, eu quero algo diferente Sabe, porque Muitas vezes tratamos o Espírito Santo como um arrepio O Espírito Santo não é simplesmente um arrepio Jesus não é simplesmente um arrepio Jesus é uma pessoa Eu falei Jesus, tu és uma pessoa E eu quero essa pessoa aqui Como várias vezes eu te vi Na minha frente Eu quero você aqui Eu quero sentir algo diferente E eu lembro de uma passagem Toda vez eu falo dessa passagem Eu acabo esquecendo de onde está Mas eu lembro que No Novo Testamento Se eu não me engano No Novo Testamento Eu acho que no Velho também fala sobre isso Aonde é uma passagem de um discípulo A qual ele estava Uma pessoa morreu Se eu não me engano em Atos Se eu estiver errado Me perdoe Vai estar passando aqui também Que eu vou estar Mostrando pra você onde fica Em Atos Diz que um jovem caiu De um certo andar De um certo discípulo Chegou e Deitou sobre esse certo jovem Colocou as suas mãos Sobre as mãos do jovem A sua boca sobre a boca do jovem E os seus pés Sobre os pés do jovem E através do fogo que havia Sobre aquele profeta O jovem ressuscitou Isso não é história Isso é Bíblia Isso não é história contada minha Isso é Bíblia E aconteceu que o jovem ressuscitou Eu falei Deus Sabe Eu quero a sua boca na minha boca Eu quero os seus olhos Sobre os meus olhos Eu quero os seus pés Sobre os meus pés Eu quero as suas mãos Sobre as minhas mãos E eu quero sentir você Eu quero ser tocado por você De uma forma diferente A qual eu nunca senti E eu falei Deus Eu quero Sua boca sobre a minha boca Quero os seus olhos Sobre os meus olhos Seus pés Sobre os meus pés E eu comecei a pedir isso pra Deus Eu falei Deus eu quero Eu quero Eu quero Eu quero E eu fechei os olhos E eu abri os braços assim E eu falei Sim É agora É agora É agora Aí foi quando eu fui Eu fechei meus olhos E eu comecei a A ver É Eu senti Jesus Andando na minha frente Andando Andando E foi quando eu Levantei as minhas mãos assim Eu falei Jesus é você Jesus é você E eu fechei os meus olhos E eu estava com os olhos fechados Eu formei os olhos assim fechados Eu falei Jesus é você Jesus é você Jesus eu nunca te pedi isso Mas me dá um beijo Me dá um abraço Eu comecei a sentir Sabe Falei Jesus Muitas vezes eu peço um abraço Eu recebo um abraço Mas eu nunca te pedi um beijo E eu quero um beijo do senhor E eu senti Como uma pessoa A qual joga futebol Ela sente uma cãibra Você talvez Já sentiu isso Talvez até você Que não pratica esporte Já sentiu cãibras E eu senti Como se fosse uma cãibra Aqui ó Sobre o meu rosto Ao ponto de Eu Ter minha boca adormecida Por cinco dias A qual eu comia Escovava os dentes Conversava com as pessoas E minha boca adormeceu Por cinco dias Cara Jesus me beijou Sabe Jesus me beijou Eu senti aqui ó E nisso É uma parte interessante Que eu fiquei uma hora Orando, orando E nessas uma hora Eu olhei no relógio Faltava dois minutos Falei Deus não é possível Faltava dois minutos Eu quero algo sobrenatural E eu olhei Nesses dois minutos Acabou Falei Deus muito obrigado Sabe Talvez aconteceu algo sobrenatural Só que eu nem percebi E me perdoa mesmo Mas eu vou Estar tomando banho Porque eu estou Suado E eu quero refrescar um pouco Porque está muito calor Deus falou assim Não Fica Fica mais tempo Eu falei Jesus não estou só falando Não Fica mais quinze minutos Eu quero tratar quinze minutos com você Falei Jesus não Mas quinze minutos Às vezes A gente é teimoso né Falei Tá bom Jesus E eu fui Foi cerca de quase dez minutos Foi quando eu comecei a sentir Jesus E eu senti um O seu beijo Sobremorou Que eu fiquei cinco dias Com a boca adorme Jesus É Real Esse Esse é o tópico Número Três Tchau Tchau